Just, 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 sing, 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 sing Agora vai ser o que para mim Janssing Janssing Amém O que é isso? Eu não sei que ela está Eu sou desigualdante Eu não sei que ela está Eu não sei que ela está Você não sei que ela está Eu não sei que ela está Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Jal Sing 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 Jal Sing